O pior de tudo é os caras dando não no surrender, eu falei pra vocês mano Se isso aqui fosse a Coreia com 8 minutos, eu já tava na base parado Com 10 minutos os caras já tinham terminado o jogo, eu já tava em outra fila jogando agora Infelizmente aqui é 20 minutos jogando um jogo que é impossível de ganhar Tá de boa, acontece Globos Gamer, esse aqui foi no detalhe mano